A Escola Diocesana de Música Sacra está a comemorar 25 anos de atividade letiva. No passado sábado teve lugar na Sevelha de Coimbra um encontro de grupos corais da região e execução conjunta da peça Litânia. Uma execução em estreia absoluta da peça de Paulo Bernardino. A Escola Palavra o diz, é uma instituição, Diocesana neste caso, que se destina à preparação de cantores, diretores de coro, organistas, salmistas, para desempenharem esta missão do Ministério da Música Sacra nas respectivas paróquias e elevarem o nível do canto. Numa palavra, para fazer do canto verdadeira oração. Uma vez que a música sacra na liturgia tem esta finalidade, dar glória a Deus e promover a santificação das pessoas, quer dizer, ajudá-las a entrarem no caminho da salvação proposto por Jesus Cristo. Pela curiosidade e pela necessidade de desenvolver conhecimentos de âmbito musical, de forma mais específica no canto, na técnica vocal e no trabalho em coro. Nos trabalhos com os coros, nas celebrações litúrgicas que vamos desenvolvendo nas nossas comunidades e depois no trabalho com crianças também, mas de forma mais específica na animação das nossas Eucaristias. Foram quatro anos de algum esforço e sacrifício, não dou como tempo de mau emprego. Aprende-se a gostar, aprende-se muito daquilo que é a música, daquilo que é a teoria, mas essencialmente a cantar e a rezar bem na liturgia. Depois do percurso que fiz na Escola de Zé na Música Sacra, um bocadinho mais preenchido e enriquecido, consegui constituir um coro também na paróquia de Cantanhedo, coro que hoje entrega parte do seu tempo e do seu trabalho uma vez por semana, dedicado únicamente à música sacra, religiosa e erudita. Creio que estes frutos têm vindo não só comigo como aluno, mas também como outros colegas que têm passado pela escola, dos quais partilham esta mesma motivação, este mesmo entusiasmo e o gosto pela música. Há um trabalho notório que se verifica nas paróquias, nos grupos corais, na celebração da liturgia, em muitos lugares por onde vou passando e posso perceber o efeito real do trabalho da Escola de Zé na Música Sacra. Está ao serviço da liturgia, que é o centro da vida da Igreja e por isso está a trabalhar num sentido pastoral, uma vez que a própria liturgia também tem com certeza uma dimensão pastoral, está a contribuir para o louvor de Deus, está a contribuir para estabelecer relações de comunhão entre os fiéis que celebram o culto divino e, portanto, é um instrumento não só útil, mas extremamente necessário na vida da Igreja, na vida de uma diocese, como é o nosso caso de Coimbra. Em primeiro lugar, quando é canto, nos textos. Os textos são fundamentalmente a palavra de Deus ou os textos da liturgia e a própria música tem uma linguagem que a contradistingue daquilo que chamamos os usos habituais ou profanos e isso tem que se refletir. E por isso é que a história da música também é importante, não para fazermos só a música que já passou, porque nós temos que fazer a música em liturgia, a música do nosso tempo, a música do século XXI, mas para a luz dessa história conseguimos identificar características, linhas, não há fórmulas mágicas, mas linhas que identifiquem, que dêem uma natureza identitária à música para a liturgia hoje. A música do século XXI, mas para a liturgia do século XXI, mas para a liturgia do século XXI, mas para a liturgia do século XXI. A música do século XXI, mas para a liturgia 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 do século Amém.